É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e de perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Nói demais te perder Bem me tirar Essa saudade que invade a minha vida Senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e de perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ver Dói demais te perder Bem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol 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 Dói demais te perder Vem me tirar dessa saudade que invade a minha vida Amor selvagem, vejo em seu olhar Me dá vontade de te domar Era no cio, posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o teu prazer Só assim é que eu me sinto tomador Da loucura do desejo desse amor O meu amor se derrama 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 Querendo Querendo amar Quando a gente se ama Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca O meu amor se derrama 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 Só assim é que eu me sinto tomador Da loucura do desejo desse amor Viva a loucura do desejo desse amor O meu amor se derrama De onde vem esse sorriso tão bonito Este olhar madreno aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, o dono do seu destino De onde vem esse sorriso tão bonito Este olhar madreno aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, o dono do seu coração Pode ir, não me peço, sua viagem Desde enquanto, tenho notícia de você Bebe tudo o que quiser Só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor, te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Vou guardar E as lembranças dos momentos que vivemos Sei fingir Sei fingir Seus carinhos Se quiser voltar um dia Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos que vivemos Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui Eu estarei aqui Que o amor tem a luz da lua Se eu pudesse Se eu pudesse Eu te daria Todo o universo Pra te amar Oh, princesa Por favor, não vá É tão grande É tão grande Essa paixão que tenho no meu peito Quanto amor guardado no meu coração Tantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem Vem, amor Vem, amor Me abra de uma vez Arranque Todos os segredos Teus Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Música Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la o quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto Vou gritar Te amo demais Vem, amor Me abra de uma vez Arranque Música 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 Ocupe a solidão Do coração que te pertence Pra nunca mais Me dizer adeus Vem, amor Me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocumpe a solidão do coração que te pertence Pra nunca mais me dizer a Deus O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro meu coração Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou a paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite e é tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro meu coração O amor que dura uma noite e é tempo perdido É sonho, é loucura que não faz sentido É sonho, é loucura que não faz sentido E sempre acaba sendo uma grande ilusão O amor que é feito de verdade não tem fingimento Você brilhou pra mim apenas um momento Deixando no escuro o meu coração Eu vejo a luz do céu Eu vejo a luz do céu olhar Meu motivo pra sorrir Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra ser O amor que é feito de verdade não tem fingimento Só que isso não tem fingimento O amor que dura uma noite e é tempo perdido O amor que dura uma noite e é tempo perdido O amor que dura uma noite e é tempo perdido É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do telefone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou Ela me deixou Se mudido Eu já nem sei se eu vou Se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Ela me deixou Desiludido Eu já nem sei se eu vou Se eu fico Eu vou telefonar, o telefone toca insistente Agora ela está, preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender, mas não posso te perder Esse é o dilema, nem o cinema sabe resolver Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperanças Fez de mim uma descrente de viver E durante as minhas férias eu pensei numa viagem E assim os meus problemas esqueceu E no trem que eu viajei, conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu E falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas Ele era tão sozinho como eu Fatalidade, o amor surgiu tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir, nos unir a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mais uma briga sem motivo e destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro, procurei por esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende, só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade, o amor surgiu tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança Fatalidade 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 Como fugir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Esse meu corpo que vocês veem Erambulgando É minha sombra que hoje vale Menos que nada Vivo por fora Vivo por fora, morto por dentro Sou um retalho E após os árvores Jogaram fora, juntam uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo O quanto for de O meu dinheiro, minha saúde E a mocidade Quando o cansaço gelou minha vida Abandonou-me Sem perguntar se eu viveria Só de saudade Porto por dentro Porto por dentro Embora Embora Navarei tanto para o sustento Desse seu luxo Desse seu luxo Encontrarem Encontrarem pelas sarjetas Vivo por dentro Vivo por fora, uma fumaça Que eu sou agora Que eu sou agora Pois quem me vê Hoje ignora O homem forte Que eu sou agora Que eu sou agora Aô Ribeira Seu preto, Dudu E a cidade de Diracim Aô, Ribeira Sua casa É uma linda mansão Seu jardim É meu quadro de dor Na piscina Na piscina Nos mesmos horários Eu contemplo a mais linda flor Ela tem o que um homem precisa Tem o corpo enfeitiçador Ela tira açaí de banho E começa meu sonho de amor Biquíni preto Biquíni preto O brinco a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto O brinco a mais linda flor Se eu fosse você Se eu fosse você Eu morreria de amor Segura aí, negro Segura aí, negro E começa meu sonho E começa meu sonho de amor Biquíni preto Biquíni preto O brinco a mais linda flor Se eu fosse você Se eu fosse você Eu não quero Eu não quero me perder de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar Pra depois me arrebentar de novo Esse jogo Se não vou me queimar Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei Já sofri, já chorei Desse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor Vira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça Se caia nos seus braços Não entende desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar O seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desse ilusão Brilhante e falso Não quero mais Me diga que não vai brincar Me diga que não vai brincar Me diga que não vai brincar Se me disser que é meu amor Não vou te amar Me diga que não vai brincar Me diga que não vai brincar Se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Tem um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Pra assistir esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Dependido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta São busado e fogo Embate como um ramo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um aremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Vem partir Combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um aremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um aremoto Que sai por de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Tão só ouço as ondas Quebrando no mar Triste Como na praia deserta está Sem meu amor Fico a chorar A chorar A chorar A chorar Vejo Gaivota Gaivota Voando a cantar Voando a cantar Ouço O sussurro Das ondas Do mar Na areia branca Eu canto a rolar A rolar A rolar A rolar A rolar Seis canções São 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 Medaços De recordações Castigando Sem eu merecer Sim, eu sou esse é onde ela mora Juro, marquinha voando agora E nos seus braços me adormecer Sim, eu sou esse é onde ela mora Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando sem eu merecer Se eu sou esse é onde ela mora Juro, marquinha voando agora E nos seus braços me adormecer Vem, vem, vem E nos seus braços me adormecer Uma festa de pião Bota em chapéu de cor Com um berrante na mão Quando olhei nos olhos dela Quase caí de emoção Seu jeito de boiadeira Apaixonou meu coração Fiz nos meus braços Fiz nos meus braços Um maço e num só abraço Ela relacei Ela então me deu um beijo Corpo de desejo Pra ela valer Sou peão de boiadeiro No braço inteiro Eu já fui campeão Agora minha morena Quero entrar na arena No seu coração Oi, morena voiadeira Repica esse berrante E diga que vai mudar O seu trago Oi, morena voiadeira Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Fiz nos meus braços Um maço e num só abraço Com um beijo Ela eu relacei Ela então me deu um beijo Corpo de desejos Pra ela valer Sou peão de boiadeiro No braço inteiro Já fui campeão Agora minha morena Quero entrar na arena Do seu coração Oi, morena voiadeira Repica esse berrante E diga que vai mudar O seu calor Oi, morena voiadeira Oi, morena voiadeira Quero ser seu peão Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero ser seu peão Quero seu coração Quero seu amor Quero seu amor Quero ser seu peão Quero ser seu peão Quero ser seu peão Um vestido teu sobre o travesseiro E dormi contigo em meu pensamento Pela noite adentro sentindo teu cheiro Uma hora dessas, qualquer solução Serve ao coração que ama pra valer Até um vestido traz bem conforto Quando ele exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ver Mas pra meu castigo, esse teu vestido também dá saudade Eu tento dizer ao meu coração que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não me engano ao meu coração Mas pra meu castigo, esse teu vestido também dá saudade Eu tento dizer ao meu coração que está tudo bem E está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não me engano ao meu coração Eu consigo até enganar a mim mesmo Eu consigo até enganar a mim mesmo Eu consigo até enganar a mim mesmo Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Eu consigo até enganar Se a gente sabe que se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim Fazendo um pouco e mais felicidade No fundo isso vai mandar Ajudar de mim Faz isso não Tira do castigo Faz isso não Fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora, faz isso não Não deixa eu ir embora, meu coração Precisa toda hora de você Se tem que ser, meu Deus, que seja agora Estou cansada e um pouco dividida Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade No fundo isso é maldade É judiar de mim Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não Fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora, faz isso não Não deixa eu ir embora, meu coração Precisa toda hora de você Faz isso não Tira do castigo Faz isso não Não deixa eu ir embora, meu coração Não deixa eu ir embora, meu coração